Antes de mais, boa tarde a todos, os suízes, professores, e sou professor, muitos parabéns também por esta obra, mais uma no seu vasto currículo. Eu começaria por dizer que estou aqui em representação do Sr. Almirante Sengfa, que infelizmente, e por muito que tentasse querer estar, com alguns reengendamentos, acabou por não poder estar por uma razão muito pessoal e que todos compreendem, é uma questão de saúde e não pode mesmo estar. E, portanto, ele incumbiu-me de fazer esta intervenção, que vai ser baseada no prefácio que ele efetuou a este livro, e, portanto, seguindo as indicações, vou, sem vos querer amassar muito, ficarão com, digamos assim, a minha intervenção já aí nessa, ou a intervenção do Almirante Sengfa, no vosso livro, quando o levarem. Esta é, de facto, uma obra que, do professor Dr. Jorge Bacelá Gouveia, que nos diz muito aos militares, não é só dos militares, porque tem a defesa nacional, mas tem as forças armadas, que são um estragumento primordial, digamos assim, da vida militar, e de impressionante importância para a soberania de um Estado como sabe. E creio que o professor nos presta mais um inestimável contributo ao conhecimento no domínio das ciências militares, jurídicas também, e que não poderia ter surgido num momento tão oportuno como este, porque, efetivamente, com a diversidade de riscos e o impacto das ameaças que temos à segurança nacional e coletiva, que se tem intensificado de uma forma significativa na última década, em consequência de um enfraquecimento do multilateralismo e de uma maior expansão ao nível das relações internacionais, sobretudo entre as grandes potências, que pensávamos que se tinham atido a outro tipo de relacionamento, mas que se tiveram a acentuar também durante a pandemia do Covid-19. Os últimos dois anos têm sido desafiantes e, em resultado do incremento desta confrontação geopolítica e geoeconómica, vem como uma crescente assertividade de alguns destes atores internacionais no plano militar, e que se tem traduzido de uma forma quase sistemática nos últimos anos, em especial por um deles, mas não só, no respeito pelo direito internacional, no desrespeito pelo direito internacional, na tentativa de redefinição de algumas das fronteiras e de uma competição exacerbada pelo poder global, desafiando uma ordem internacional que era praticamente vigente desde o pós-Segunda Guerra Mundial, situação que culminou nesta invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro deste ano. Portanto, é nesta conjuntura complexa, ambígua, incerta e de grande conflitualidade que tem sobressaído este contributo da defesa nacional e, em particular, das Forças Armadas para a Segurança Nacional e Internacional, e que é patente naquilo que podemos dizer que é um intenso empenhamento diário dos militares portugueses, seja em situações de apoio a emergências civis, seja em operações de natureza militar, tanto no Portugal, em Portugal, no nosso Portugal, como no estrangeiro, e respondendo àquilo que têm sido os compromissos de Portugal com algumas das organizações internacionais. É por isso ainda mais essencial, nos dias de hoje, em que há este papel das Forças Armadas, que haja também um papel primordial que o direito militar desempenha enquanto dimensão de direito que regula a atuação das Forças Armadas na procura das opções estruturais que, salvaguardando o necessário equilíbrio entre liberdade e autoridade, permitam maximizar a segurança nacional que se constitui como seu objetivo fundamental. Esse é o foco central deste livro, que efetivamente aborda com grande rigor científico a evolução do direito militar ao longo dos tempos, até à atualidade, e expõe com especial clareza e profundidade as opções legislativas que foram sendo tomadas para garantir a relevância e utilidade das Forças Armadas face às alterações e circunstâncias que o ambiente estratégico nos determina. Este livro subdivide-se em duas grandes partes. Uma primeira dedicada ao tema da segurança, cidadania e soberania na idade contemporânea, contendo esta dois capítulos, e uma segunda focada mais no tema da segurança, defesa nacional e Forças Armadas no direito português, que é desenvolvida em três capítulos. Abordava agora, de uma forma resumida, cada um destes capítulos. O primeiro capítulo aborda a crise do Estado Social no século XX, decorrente das fortes e constantes mudanças do mundo globalizado, mas mais complexo e ainda mais incerto, com riscos e ameaças que são mais imprevisíveis e que sugerem a transição para um novo modelo de constitucionalismo e de Estado. Um modelo de Estado pós-contemporâneo, que assuma as funções da regulação da economia, recuando na exclusividade dos sistemas públicos, que se adapte a uma intensificação da democracia participativa relativamente à representativa, por uma maior contribuição dos cidadãos na política nacional e que se consiga enquadrar num novo contexto e uma comunidade internacional global, pouco compatível com a noção de soberania estadual plena da concepção vestifaliana. Mas que consiga enfrentar o fenómeno crescente do risco à segurança, protegendo a sociedade não só das ameaças, mas também do sentimento de medo que elas provocam. E que sabemos que está muito ligada àquele conceito que é tocado também neste livro, a chamada segurança humana, e que na altura do início da Carta das Nações Unidas, também foi alertado por Roosevelt no seu discurso inaugural. Analisa ainda o paradigma da globalização e os seus efeitos nas alterações à ordem internacional, com particular incidência nas relações internacionais conflituais, que implicam a ruptura com regras estabelecidas, cujo estudo é fundamental tendo em vista uma atuação preventiva ou repressiva perante os conflitos à luz da Carta das Nações Unidas, vista ela própria como uma Constituição Mundial. Daqui, como disse, emerge o conceito de segurança humana, alargado do Estado para a sociedade e o indivíduo, mas também para a comunidade internacional e para os domínios, além do militar, como político, económico e ambiental. O segundo capítulo desenvolve mais o conceito da segurança, tendo em consideração diferentes critérios de classificação como o sujeito protegido, os bens ou matérias a proteger, o âmbito especial da intervenção e as estruturas que a asseguram, onde se inclui, obviamente, a militar, esta, normalmente, a cargo das Forças Armadas, que é o tópico central desta época. A cada vez maior amplitude do conceito de segurança, motivada pelos novos riscos e ameaças do século XXI, coloca também novos desafios enquanto tarefa fundamental do Estado e o dever dos Poderes Públicos. Como o Sr. Professor bem salienta, o reforço da segurança como o fim do Estado não pode fazer-se à custa da democracia e da liberdade dos cidadãos, criando-se um novo conjunto de opções dilemáticas em termos políticos e em termos jurídicos. Trata-se, no fundo, de encontrar um justo equilíbrio entre a segurança e a liberdade, tanto ao nível do Estado como da comunidade internacional. Para este efeito, o texto revisita o contrato social de Thomas Hobbes, evidenciando a lógica da transferência da liberdade individual para uma entidade coletiva, que governa para assegurar, por todos, uma paz instalada à custa dessa liberdade individual, prevalecendo sobre ela a segurança individual também. Merece, ainda, especial destaque o inevitável debate que o autor preconiza no sentido de se repensarem certos dogmas constitucionalmente relevantes, como é o caso da intervenção das Forças Armadas na segurança interna, nomeadamente na resposta a ameaças transnacionais. Que li com grande acuidade. O terceiro capítulo é inteiramente dedicado à análise do tema da segurança no quadro da Lei Fundamental de Portugal, a Constituição da República Portuguesa, que entrou em vigor a 25 de Abril de 76, tendo até o momento sido já alvo de sete revisões constitucionais. Embora com um tratamento assimétrico, o texto constitucional confere particular relevância à segurança nas suas diversas modalidades ou dimensões. Sendo de assinalar as alterações introduzidas ao longo das cinco primeiras revisões, que o autor apresenta de forma concisa e elucidativa, enquadrando-as no contexto político e social do momento específico em que ocorreram. Com grande rigor científico. Assim, depois de elencar os aspectos marcantes da versão originária da Constituição da República Portuguesa de 76, associados ao espírito revolucionário dessa época, de que destaca as competências políticas, legislativas e administrativas exclusivas do Conselho da Revolução, o autor aborda individualmente as mudanças registradas nos 25 anos que se seguiram. O quarto capítulo aprofunda um conceito abrangente da segurança nacional, para o qual tem contribuído e convergido a doutrina da maioria dos países membros da NATO, afastando-se da noção da defesa nacional, que nos termos da Constituição da República Portuguesa tende a remeter essa função exclusivamente à dimensão militar, ao delimitar o seu campo de ação às agressões ou ameaças externas. Ora, como o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia bem realça, sobretudo depois do 11 de novembro de 2011, deixou de fazer sentido a distinção entre ameaças externas, para as quais estão especialmente preparadas todas as Forças Armadas e ameaças internas que constituem normalmente a primordial preocupação das Forças Policiais ou de segurança. Isto porque as ameaças transnacionais, como o terrorismo, o crime organizado e com maior atualidade a área dos ciberataques, podem manifestar-se no interior do território nacional, independentemente da sua origem externa ou interna. Daí a importância das profundas reflexões do autor sobre o mérito do texto constitucional, vir a afeiçoar-se a uma verdadeira visão integrada da segurança nacional. Conceito frequentemente distorcido e evitado no próprio conceito estratégico, lhe é dedicado, ainda designado de conceito estratégico de defesa nacional. Vamos ver se na próxima se alarga um pouco mais. A figura-se tal distorção resulta essencialmente do facto de se confundirem os fins, a segurança, com as modalidades de ação. dissuasão e defesa militar, o policiamento, mesmo produção de informações, a questão da proteção civil e outras. E, obviamente, os meios para os atingir, as Forças Armadas, as Polícias, os Serviços de Informação e os agentes de proteção civil, nas quais também se incluem as Forças Armadas, entre outros. Portanto, é neste sentido que o professor Dr. Jorge Vassilar Gouveia, salienta de forma eloquente que a função da segurança nacional, vista microscopicamente em cada um dos seus pilares, desvenda as suas particularidades e esclarece a lógica da intervenção que o direito prevê para cada uma delas. Só que essas funções parcelares devem ser conjugadas de forma macroscópica, todas elas contribuindo para a produção da segurança nacional como um resultado global. Esta área constitui praticamente doutrina, hoje, mesmo ao nível das Forças Armadas. Cumpre também destacar a alusão que faz ao extinto Sistema Nacional de Gestão de Crises, cuja eventual reedificação em moldes necessariamente distintos merece um estudo sério e um debate alargado, com o qual concordo e sobre já escrevi também sobre este aspecto, tirando partido das lições apreendíveis na crise pandémica da Covid-19 e noutras crises que acelaram o país nos últimos anos. No último capítulo, aprofunda o estudo da defesa nacional e das Forças Armadas, em diversas perspectivas, começando desde logo pelo direito à defesa nacional e o da sua vertente militar, expressamente, de forma sintética, como direito militar. Neste complementa a análise da evolução constitucional apresentada no terceiro capítulo ao que me referi já, agora com um maior enfoque nos aspectos militares e introduz o elenco legislativo encarregado de concretizar as orientações expressas na Constituição da República Portuguesa, dividindo-o em três núcleos temáticos, organização das Forças Armadas, estatuto dos militares e defesa da pátria e serviços militar e cívico. Aborda também aqui a função da defesa nacional e, nesse âmbito, o papel central das Forças Armadas na defesa militar da República, no cumprimento de missões no âmbito externo e interno, incluindo a possibilidade conferida também pela Constituição da República Portuguesa, no âmbito das missões que confere às Forças Armadas, para o seu emprego fora do âmbito da segurança. em missões de satisfação de necessidades básicas e de melhoria da qualidade de vida das populações, que também em muito contribui para a segurança e, sobretudo, para o acalmar daquilo que é o medo de algumas situações no âmbito de catástrofes que, obviamente, põem as populações também a risco. Em sentido diverso, reflete sobre outras estruturas que concorrem para a defesa nacional na sua dimensão não-militar, assunto ausente do texto constitucional e apenas vagamente mencionado na Lei de Defesa Nacional. Analisa ainda o direito aplicável aos militares, o direito e o dever fundamental de defesa da pátria por todos os portugueses e as normas jurídico-constitucionais sobre o estado da guerra. Ou o estado de guerra, melhor. Antes, porém, dedica uma parte substancial deste último capítulo ao estudo do Sistema de Defesa Nacional e da Organização das Forças Armadas à luz das atuais Lei de Defesa Nacional e Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, bem conhecida LOBOFA, de 2021, de que decorrem as leis orgânicas do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e dos diversos ramos aprovadas agora, já este ano, em 2022. Este último tópico é de particular interesse, face às relevantes alterações introduzidas por este novo quadro legal, nomeadamente, quanto ao reforço da Unidade de Comando ao nível estratégico e operacional das Forças Armadas. De facto, a Unidade de Comando é um princípio fundamental, destinado a garantir a convergência dos esforços militares, através de uma ação coordenada de todas as Forças, com vista à consecução de um objetivo comum. Essa coordenação beneficia da cooperação entre vários comandantes subordinados, mas implica que se invista num único comandante militar superior a necessária autoridade de decisão, pois só assim se obtém a melhor eficácia e, obviamente, a eficiência dos recursos no uso da Força Militar. Este princípio foi fortalecido na atual Lei de Defesa Nacional e LOBOFA, corrigindo problemas de falta de coerência entre as competências e a responsabilidade cometida legalmente ao Chefe de Estado Maior-Geral das Forças Armadas e, eliminando ou, no mínimo, minimizando ambiguidades normativas perturbadoras da ação militar, alterações que foram consideradas essenciais para o cumprimento eficaz da exigente missão cometida às Forças Armadas de garantir a defesa militar da República, contribuir para a segurança nacional e internacional e apoiar o desenvolvimento e o bem-estar das populações. Por todos estes motivos que fui enunciando, o Sr. Almirante Sengfa, e já agora a ele me associo também, consideramos que a obra de Defesa Nacional e Forças Armadas acaba por ser imprescindível para a compreensão dos crescentes desafios associados à segurança nacional e para o estudo de direito militar, que determina os limites e as formas de atuação das Forças Armadas, tendo em vista a consecução daquele fim primordial do Estado. Foi depois, com grande satisfação, que eu próprio aceitei vir substituir ou não substituir, mas representar o Sr. Almirante Sengfa e o Sr. Almirante Sengfa também aceitou o convite do Sr. Professor para profaciar a obra e estando certo que este valioso contributo para o conhecimento científico produzido em Portugal é de facto bastante grande. Sr. Professor, muito obrigado e um sucesso para o seu livro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.